Bom dia galera, tudo bem? Eu vou justo fazer uma leitura de alguns jornais aqui com vocês e explicar pra vocês porque realmente as altcoins, as criptomoedas, o bitcoin eles não estão subindo não estão subindo, isso é burrice quem fala isso na verdade o que está acontecendo é que o nosso dinheiro está perdendo valor entenderam? entenderam isso ou não? bora lá que eu vou explicar pra vocês bora aqui aqui meu saquinho de moeda aqui vamos aqui fazer uma leiturazinha rápida aqui do jornal se abrir que a minha internet está meio fraca hoje abriu então, Binance List Token Versus Coinbase Coin né olha como é que eu faço galera olha, Coinbase Stock vou comprar a Coinbase, chama-se Token Coin já vou anotar entenderam? como é que eu faço as coisas eu coloco aqui em alvo alvo é o meus alvos que eu vou atacar Coin o nome né bora ver lá qual é o nome aqui não, aqui aqui Coin o nome do Tolkien é Coin a Tesla eu não vou comprar não mas o Coin eu vou comprar a Terra lá eu comprei mas isso aqui eu já comprei mas eu troquei por criptomoedas de novo former dicta ex-diretor da CIA Bitcoin é transparente demais para criminosos levarem dinheiro lavarem o dinheiro bit Michel isso eu falei ontem no meu vídeo de análise gráfica né que ele fez ele fez um documento oficial né para falar que o Bitcoin não está realmente sendo usado né não está sendo usado para lavar de dinheiro para essas coisas interessante isso daqui vamos lá opa eu disse que o Bitcoin ia bater 64 ontem olha aí quem viu o meu vídeo de análise disse que eu já estou prevendo há muito tempo deu selado no dia hoje é 14 no dia que eu falei botei no meu Facebook mano estou ficando bom nisso é mano 64 Cardano 1,50 eu estou pensando em comprar mais Cardano e Ripple o pessoal não gosta da Ripple mas o que vai acontecer né a Ripple ela já é muito muito utilizada pelos bancos a sua forma de ser utilizada os bancos aceitaram e na verdade foi os bancos que inventaram a Ripple no meu pensar né então a Ripple o que ela vai fazer eu acho que vai ter a tokenização mundial de todos de todos os Fiat do mundo que as moedas normais Fiat são moedas normais para quem não sabe né e com essa tokenização o que é que vai ficar na frente disso o que é que vai dar tecnologia para eles os próprios bancos eles não vão querer se aliar com o peer-to-peer de tá entendendo de invenções de de outras coisas eles não vão ter coragem para isso entenderam então a Ripple a tendência dela depois que ela ganhou na justiça agora ela vai ser mais estudada e os países vão ser empurrados a utilizar a Ripple ok vou fazer uma análise gráfica mais tarde sobre Ripple é hora de considerar seriamente a venda de alguma criptografia enquanto isso o XRP da Ripple atingiu mano 181 vai para 10 dólares esse negócio aqui pensar em vender algumas tá vendo o que ele fala aqui o CTO da Ripple Diz que aqueles com quantidade de criptografia que mudam vidas deveriam pensar em vender alguns é importante saber que a Ripple está subindo Ethereum está subvalorizado e pode ir mais de 500% daqui análise analista popular projetou outro aumento de 500% até o final do ano eu falei 10 mil eu não falei 13 mil mas se ele tá falando 13 mil eu falei na minha análise ontem 10 mil dólares se eu pudesse comprar um Ethereum para mim logo eu comprava para ver como é que eu vou fazer para mim ter um Ethereum na minha vida o Ethereum vai ser o preço da Bitcoin e a Bitcoin vai ser três vezes o preço dela o mais que está mandando mensagem aqui Samsung essa daqui é do próprio aplicativo que manda direto ok então essa leitura rápida dos jornais aqui Binance lista token se ao o que é esse aqui analista sem impacto com base eu estou falando do token da com base aqui é assim que eu leio galera isso daqui eu vou colocar lá no meu na minha análise de gráfico de hoje comemorando que eu acertei os 64 mil republicano que o líder da minoria da câmara disse que os Estados Unidos não deveriam ficar em segundo plano em relação a China ó quer dizer que a China já tem a maioria das moedas criptografadas eles compram os Estados Unidos estão em segundo será que é por isso que ontem quando eu vi lá na Fiat a Fiat que tem mais valor é a Fiat da China ou é por outro motivo eu não sei vocês viram o vídeo de ontem falando sobre o tutorial o tutorial que fala sobre como utilizar de AZ tá lá sobre a Fiat da China é a que vale mais Ethereum How Time deixa eu ver aqui mais alta expectativa de Bernie expectativa de Bernie Fork o que é isso vai ter um Fork de Ethereum Bernie o nome já vou notar já vou notar vai ter o Fork de Ethereum entenderam como é que eu trabalho vou aqui em algo de novo Fork de Ethereum Bernie o nome com Fork Fork ETH ETH Bernie o nome já vou ver no Comer Marticap já já galera acabar só de ler aqui ETH 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 bateu uma grana forte né então já tô sabendo de tudo isso eu vou lá aqui de novo tá vendo até no celular dá pra ganhar dinheiro galera só pesquisando direito coin já deve tá aqui ó pra baixo ainda não tá listado aqui ó ainda não tá listado aqui galera e eu não vou colocar esse aplicativo no meu celular no meu outro celular não põe não que é o celular de trade esse daqui é o celular das mídias seja inteligente inteligência é cunho o nome né ainda não tá listado né e o Bernie também tá listado não quer ver o Bernie ó o nome é Bernie né bora meu filho não demora que eu tenho que fazer minhas outras coisas deu um bug aqui no site é aqui Bernie da casa de papel casa de papel do Ethereum é com N né não tem ainda vai lançar o fork então não tá sendo vendido ok mas já tá lá no alvo entenderam como é que se faz então quem está gostando desse tipo de formato fala comenta aí né eu vou explicar pra vocês uma situação aqui posso fazer minha azul rapidamente aqui também olha os top coins são esses aqui bnb rippo 22% cardano 16% polkadot 8 nenhuma caiu ganhadores aí aqui ganhadores e perdedores 81% a dodge eu devo estar com dinheiro bom eu vou investir 50 conto de dodge cia conto isso daqui eu tenho ripple tides caiu dente caiu tá isso daqui tá recuperando claw ainda não tem ok tem mais uma coisa pra me ver por aqui eu acho que tem esse daqui são as estrelinhas que eu guardo né acho que eu check vamos lá pra minha azul né enquanto tá abrindo daqui eu vou falar pra vocês porque que na verdade as criptomoedas não estão subindo elas não estão subindo galera não é isso peraí deixa eu agitar mas eu tô gorda essa comida da mamãe é muito boa elas não estão subindo na verdade o que tá acontecendo é uma inflação mundial com essa crise sanitária né o que tá acontecendo os governos estão fabricando muita moeda muito dólar muito euro muito real o que que tá acontecendo procura aí o nome dessa moeda zimbabue você vai aprender o que aconteceu com zimbabue tá acontecendo com todas as moedas do mundo chama-se inflação monetária vai ter um momento que a galera vai ter que ter um pacote de dinheiro assim mas na verdade não vai ter mais o pacote vai tá digitalizado tokenizado e vai ser feito pela ripple por isso que a ripple tá subindo porque a ripple não é realmente uma p2p ela é dos bancos bora pensar galera é por isso que eu digo que as criptomoedas não estão subindo entendeu as criptomoedas não estão deixa eu colocar aqui não fica não fica aqui as criptomoedas elas não estão subindo galera não estão subindo é o dinheiro que tá caindo o fiat entender é o fiat o fiat o fiat o nosso dinheirinho o real o dólar né o euro que eu ganho aqui tá bom vou fazer as unhas cinco segundos aqui galera pinos 3% polkadot 8% ft 39 51 ada 16 9 82% wrx está me pagando quanto é que ela está me pagando wrx olha tirar aqui botar uma rosto aqui olha 50 mais 30 faz 80 né já me pagou 500 entenderam aí como é que se passa como se passa então eu já estou perdendo muito tempo com esse vídeo mas vou falar rápido a zoom para vocês depois vou fazer dois vídeos normais com carinho vou levantar o vídeo que eu fiz ontem com a minha reação do capítulo 968 se não me engano do One Piece para vocês acharem graça de mim meu canal até isso tem piada mais mais assim assim mesmo 20% 22% 21% costuma 4% tron né ta cara etéreo 15% rune 22% o meu projeto top aqui ó usa aqui ó dá uma caidinha xlm 8% link 13% best 64% com menos de 1% fio menos de 1% aí sim comprei a 80 tá me dando dinheirinho Paris tá com caramba vocês vão ver dia 4% just 10% rose just 2% atom 10% o leo menos de 1% né avaix 9% o nexo 3% ontem tava quase 20 band 1% sushi 7% vende metade o bxt 10% acabeceado esse daqui eu vi no gráfico gostei dela no gráfico dodge 80% já pensou que ela sobe 1000% 1000% dodge eu não acredito não será é influência né cara os cara fala da moeda ela sobe 2% xtz 10% miota 6% matique 16% neo 8% snt 14% s33% rapidinho rapidinho galera 39% yosh curva 5% bnt bnt 11% 11% pukitum bitcoin caraca stc 3% stc galera já falei dela bate 5% bate cadenciada respeita bate vou tirar aqui vou deixar aqui no meio snx 3% int 1 int 3% albt 3 rbn 3 ampl 8 crow 10 a crow pra quem não sabe é uma plataforma de compra e venda zen 12 e dá cartão também dash 10 c não xdc 34 one 4 ong 5 hbar 12 ethereum 9% né mas eu não tenho tudo isso de ethereum não tem até que tirar isso daqui eu anotei só pra me seguir vou até ajeitar isso aqui rapaz não tenho tudo isso de ethereum mano vou colocar aqui não não tem isso daqui eu não tenho suprimi eu já até vendi essa parte agora sim quanto é que vai dar aqui de ethereum eu troquei meus ethereum para comprar mais coisas não quer aparecer não aparece mano uma hora eu compro eu te compro de volta quanti 12% riff de 3% de 3% b21 7 grt5 xvz 21 21 21 21 21 bts 7 seller 5 decret 4 eu só tenho uma fração dgb10 ont 8 20 tá em quanto minuto esse vídeo caraca mano eu tenho que fazer o resto das minhas coisas na minha vida 7 cvc7 minha vida é pesada bife eu vendi metade subiu 18% aqui eu tinha 28 dólares eu vendi metade para comprar uma moeda aí conv 12% bcd 22% eu comprei esse daqui comprei tem um bitcoin a mais diferente foi naquele dia eu comprei é verdade got 6% mta 17 ctk2 ctc4 ors4 esses de poucos porcento dragon chain 7 carbon 26 tem que comprar mais carbon eu tenho pouco de 2 euro eu tenho 2 dólares bitcoin 64 vai bater 65 vai passar na minha perspectiva etéreo 9% né essas que estão com zero foi as que eu não tenho mais que eu troquei por outras tá bom então é isso galera não é acho que estão subindo elas estão subindo porque realmente né tá tendo uma explosão porque esse problema da crise sanitária fez muita gente começar a comprar e realmente tá subindo o carro disso mas não é só isso o que tá acontecendo é que as moedas tão e isso faz que as criptomoedas fazem entenderam vejo meu vídeo de análise gráfica de ontem que vai tá no card eu vejo o que tá no final do vídeo o que tá anotado vejo tudo dê o like compartilhe e se inscreva no meu canal tá bom galera acho que é isso tamo junto e bom começo de dia pra gente aqui galera tchau tchau